Coração, eu não desisto longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu todas as horas pra poder te ver E o seu negócio vai de baixo comigo Vai, Fabi, deixa o seu tempo Coração, eu não desisto longe de você 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 E a solidão é o meu pior castigo Eu todas as horas pra poder te ver E a solidão é o meu pior castigo Eu todas as horas pra poder te ver E a solidão é o meu pior castigo Paradaço Paradaço E aí E aí E aí E aí E aí